O senhor começou a recuperá-la? Tem continuidade? Tem continuidade. Como eu dizia há pouco, os investimentos são crescentes. Vemos aí vários estados brasileiros com dificuldade de pagar salário do servidor. E a hora que chega nessa situação extrema de não pagar salário, muitas coisas já foram paralisadas antes. Já pararam de fazer obra, já pararam de pagar fornecedor, o investimento é nulo. E aqui no Paraná não. Ano passado foi o estado brasileiro que mais investiu 6 bilhões de reais. O maior investimento da história. E nesse ano, previsto no orçamento de 2017, nós temos uma ampliação desses investimentos para quase 8 bilhões de reais. O que me permite assegurar a todos que teremos grandes investimentos. Já temos um pacote de investimentos na recuperação de estradas muito grande. Eu pedi ao meu, está aqui, diretor-geral do DR, engenheiro Nelson Leão, que eu não quero um buraco em estrada. Pelo menos que não seja recomposto rapidamente, porque recurso para isso tem. Coitado, nós cobramos muito, ficou muito boa. Caloremos as novas ruas ali. Nós cobramos demais, meu senhor. Legal, parabéns. Muito bom trabalho. É a nossa obrigação. A gente pediu um pouquinho de paciência no passado, porque tivemos fortes chuvas que deterioraram o pavimento, praticamente toda a malha rodoviária do estado. E naquele momento nós estávamos fazendo o nosso ajuste para conseguir ter dinheiro em caixa para atender as demandas e necessidades da nossa população. Então, está realizada já a obra. Fico feliz em poder atender o pedido da nossa população. E mais obras ainda nós faremos. Obrigado. Obrigado.